Queria desde já saudar, em nome da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Camões, o 45º aniversário da Revolução de Abril. Comemoramos hoje, com alegria e em luta, o 45º aniversário da Revolução de Abril. Fazem hoje 45 anos que o nosso país e o nosso povo se libertaram das amarras de uma ditadura sanguinária fascista. Comemoramos hoje aquele que foi, sem margem para dúvidas, um dos maiores acontecimentos da história do nosso país, que nos devolveu liberdade, progresso, desenvolvimento social e paz. Conquistámos a democracia e com ela construímos o sonho de uma sociedade de transformação social, onde a juventude não fosse empurrada para o seio de uma guerra injusta, onde fosse livre e democrático o acesso à educação, criação e fruição cultural, ao desporto, à saúde e os jovens pudessem viver e trabalhar com direitos. Neste ano, em que comemoramos os 45 anos do 25 de Abril, assinalam-se também os 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança e os 60 anos da Declaração dos Direitos da Criança. É indiscutível o papel que o 25 de Abril desempenhou para garantir os direitos das crianças do nosso país e que, comemorar os valores de Abril, é também exigir direitos para todas as crianças. Um sonho concretizado, com luta durante os 48 anos nessa ditadura opressiva, nas escolas, como a 17 de Abril de 69 em Coimbra, nas empresas, pela ação do Mudo Juvenil ou do MJT, em todo o lado nesses tempos curiosos de participação popular que foram os anos de Abril. Também hoje, os jovens lutam e continuam a dizer não aos atentados contra os seus direitos. Dizem não à guerra e dizem não à discriminação. Os jovens do ensino secundário e básico ainda hoje são sujeitos a graves atentados. Denunciamos ataques sistemáticos à democracia nas escolas, quer seja pela tentativa de impedimentos de realização de RGAs, quer seja a ingerência nas eleições para as associações de estudantes, como também nos entrados à realização de manifestações. Denunciamos a tentativa de repressão policial, ameaças, dispulsões e suspensões. Mas os estudantes não têm medo e a isto não baixam os braços, porque os direitos defendem-se, exercendo-se. Os estudantes com ensino profissional, subcarregados com horários excessivos, já não sabem onde mora o direito a ser jovem. Vêm-se empurrados para os estágios não remunerados e sem condições, onde são explorados e muitas vezes assediados no contexto de trabalho. Os exames nacionais continuam a constituir ainda um grande entrave à democratização do acesso ao ensino superior. Para além disso, são ainda um agravamento significativo das assimetrias socioeconómicas. Mas os jovens não têm medo de lutar. Prova disso foi a grandiosa manifestação do dia 20 de março, em que milhares de estudantes do ensino secundário, pelo país inteiro, saíram à rua para lutar pela escola a que temos direito. Uma escola pública, gratuita, democrática e inclusiva, como a nossa Constituição da República consagra. E foi graças à luta de milhares de estudantes, ao longo de vários anos, que conseguimos a redução do passo social, a gratuidade dos manuais escolares e o fim dos exames para os 6 e 9 anos. No ensino superior, os jovens vêm ensino amarrados à propina, que representam um valor elevadíssimo face à realidade das famílias em Portugal. São ainda milhares os jovens que têm de trabalhar para conseguir pagar as propinas. As rendas elevadas, porque não há oferta pública, e todos os outros custos do ensino superior. Onde mora o direito à educação e à habitação, quando centenas de jovens e famílias são obrigados a abandonar os estudos porque a ação social não existe em Portugal. E quando não têm condições para pagar as rendas das suas casas e sem residências, que dêem resposta às necessidades de estudantes por causa do aumento do turismo e das rendas. Os jovens recusam este modelo de sociedade em Portugal. Querem estudar com direitos. E por isso, saíram à rua em diversas manifestações pelo país para assinalar o 24 de Março, Dia Nacional do Estudante, reivindicando para o ensino superior para todos e para lutarem pela construção de uma sociedade mais justa e igual. Também os jovens trabalhadores sofrem com os contratos precários, baixos salários e com as más condições de trabalho, sendo impedidos de formar família. As empresas fecham os olhos à contratação efetiva dos jovens com vínculos precários e a muitos outros direitos, como o direito à maternidade e à paternidade. A juventude rejeita qualquer tentativa de agravamento das injustiças sociais, de aumento dos níveis de precariedade ou da desregulação dos horários. Mas também eles não baixam os braços e lutam por direitos e estabilidade nas suas vidas. De que há um belo exemplo a manifestação do dia 28 de Março, Dia Nacional da Juventude, que juntou milhares de jovens trabalhadores nas ruas, recusando a precariedade e os baixos salários. Ambicionamos uma sociedade em que o poder económico não prevaleça sobre os direitos ambientais e a natureza, tal como os jovens defenderam na manifestação dia 15 de Março. A juventude sofre consequências ao nível da saúde, qualidade de vida e condições de trabalho, dada a previsão de escassez de recursos que implicam maior competitividade laboral e menor proteção social. Enquanto a União Europeia se distancia cada vez mais dos povos e das suas necessidades, a participação da juventude pela afirmação da luta pela paz, contra a guerra, contra a NATO e o militarismo, pela rejeição da discriminação e na luta pela igualdade, no combate pela soberania e o progresso, é um imperativo que se coloca mais do que nunca. Afirmar os valores de Abril é lutar contra a ingerência e pela democracia. E agora e sempre gritamos 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais! Há 45 anos atrás, a juventude derrotou o pesadelo e conquistou o sonho. Deste não abdicamos. Compete-nos defender aquilo que outrora outros lutaram por conquistar. Está nas nossas mãos o destino das nossas vidas. E está nas nossas mãos e nos nossos corações a ambição de construir uma sociedade mais justa e sustentável, onde o sonho ganhe lugar e onde sejamos verdadeiramente livres. Os últimos anos mostraram que avançar é possível e que avançar é preciso. Como dizia a canção, não voltaremos atrás. Viva o 25 de Abril! Viva! 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais!